Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff recebe hoje pela manhã representantes do movimento das mulheres aqui no Palácio do Planalto. No início da tarde, a Força Aérea Brasileira divulga as ações planejadas para a Copa do Mundo. A cidade-sede vão ter a área do tráfego aéreo limitada para garantir a segurança durante os jogos, com impacto mínimo aos passageiros. E hoje é o último dia de inscrições para o SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica. Segundo informações do Ministério da Educação, mais de 815 mil pessoas já se inscreveram, a maioria mulheres. Pode se inscrever quem completou o ensino médio e participou do Enem 2013 sem ter tirado zero na redação. O resultado está previsto para a próxima terça-feira, dia 25. As inscrições podem ser feitas pela internet em www.sisutec.mec.gov.br. Carolina Rocha, direto do Planalto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho